Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, deste mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, a vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, na flor da noite, da boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, os integrantes, da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul Quando acordei pela manhã, senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor, e apalpei o seu lugar, em nossa cama tão vazia Eu que cheguei num sono bom, chorei ao vento do acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real, que acreditei estar ali, sua presença de ternura E de repente, você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão longe Nada mais ser de nós, porque morremos abraçados do desejo A doação total, perdidos na loucura desse feio A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo, nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia a mim, e outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste corpo da paixão Vivemos 24 horas, sem sair de nossa alcova Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor, todos os dias se renovou E de repente, você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão longe Nada mais ser de nós, porque morremos abraçados do desejo Na doação total, perdidos na loucura desse feio Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me pede pra debatir Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar Me perco nos seus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Se voltarei Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será Tem amor que é um mistério Na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem ama sente Tem maldade e covardia Que nada explica Quando acaba a paixão O amor não vinga Um grande amor Nasce de um olhar E um adeus Machuca e faz chorar E quando se perde E quando se perde Um bem querer Coração padece Chora e não esquece É grande o sofrer O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus O adeus O adeus É tiro no peito O adeus Que não tem jeito de defender Outra vez O adeus O adeus O adeus Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito Quem não tem jeito de defender Um grande amor nasce de um olhar E um adeus machuca e faz chorar E quando se perde um bem-querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sol, o amor O amor vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Um adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender O amor vai chorar Vai sofrer Um adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender Noite fria, solidão, saudade E eu aqui pensando nela e ela nem sabe Perdido pela madrugada, vagando sozinho Eu tenho seus carinhos Posso me lembrar onde você está Eu sigo procurando pelos bares, pela rua Mas na sua ausência, a falta sua Faz meu coração mais uma vez chorar Saudade 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 Rasgando o meu coração Machuca, ruído, não tem jeito não E o remédio é beber Eu sei que esse meu desespero é a volta sua Sem você aqui tô perdido na rua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer E o remédio é beber Pra tentar te esquecer O remédio é beber O remédio é beber O remédio é beber E sigo procurando pelos bares, pela rua Mas não te encontro e essa falta sua Faz meu coração Faz meu coração mais uma vez chorar Saudade Rasgando o meu coração Machuca, ruído, não tem jeito não E o remédio é beber Eu sei que esse meu desespero é a volta sua Sem você aqui tô perdido na rua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer E o remédio é beber Pra tentar te esquecer E o remédio é beber E o remédio é beber Pra tentar te esquecer Aê Tá Conta pra mim aí, conta Beleza Quando o dia começa quando a noite chega Solitão 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 Tá até fazendo sombra na minha saudade E quanto mais eu penso nela, mais penso de novo Nem a bebida me livra desse sentimento louco Enquanto o sol não volta, tô conversando com a vajur E quanto mais eu penso nela, mais penso de novo Nem a bebida me livra desse sentimento louco Enquanto o sol não volta, tô conversando com a vajur Quem sabe ele me dá uma luz Tô conversando com a vajur Tô conversando com a vajur Vem a madrugada eu aqui, outra noite sem dormir Meu farol vermelho pra felicidade Até a luz do meu abajur é mais forte do que eu Tá fazendo sombra na minha saudade E quanto mais eu penso nela, mais penso de novo Nem a bebida me livra desse sentimento louco Enquanto o sol não volta, tô conversando com a vajur E quanto mais eu penso nela, mais penso de novo Nem a bebida me livra desse sentimento louco Enquanto o sol não volta, tô conversando com a vajur Quem sabe ele me dá uma luz Conversando com a vajur Quem sabe ele me dá uma luz Para que começar tudo aquilo de novo? Não vê que vamos dar mais motivo pro povo E tanto já falou Para que recordar São palavras que só me fizeram chorar No caminho da vida No caminho da vida que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu compro um sozinho Que o nosso romance precisa parar Por favor No caminho da vida que é cheio de espinhos No caminho da vida que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu compro um sozinho Que o nosso romance precisa parar Por favor E que conformadas E que conformadas são os espinhos Que a vida tem Quanto história eu tenho inventado Para estar aqui Para estar aqui Aqui ao seu lado Que nem se dá conta que Faço Faço tudo por que sei Sei que pensas que já não sou mais sincero Sei que pensas que já não tenho remédio Demorei pra perceber Que sem ti Que sem ti não sei viver E agora que Não estás aqui Me dou conta Quanta falta me fez Sei que falhei E te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas Do meu coração Que está sempre esperando você Não há nada Para comparar O tremendo vazio Que deixa de mim Tens mudado minha vida Me fez crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um certo e sem ti Oh, Radão! Obrigado a ti! Quanta história eu tenho inventado Para demonstrar-me estou mudado Esqueço o que passou, passou O próprio tempo me ensinou E temos que aprender com nossos próprios erros Temos que aprender a esquecer o meu Demorei pra perceber Que sem ti não sei viver E agora que Não estás aqui Me dou conta Quanta falta me fez Sei que falhei E te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas Abrindo as portas Do meu coração Está sempre esperando você Não há nada Para comparar O tremendo vazio Que deixa de mim Tens mudado minha vida Me fez crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século sem ti Sem ti Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Todo mundo em casa Eu preciso partir Essa solidão Para o meu coração Vai Matias vai Para o meu coração Lindo demais Outra vez Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Nesta solidão do amor Nesta solidão do amor Para o meu coração Para o meu coração Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar longamente Olha dentro dos tempos E dizer O que? Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei que eu venho Aguei minha dor Tentei te esquecer Também Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Sou Deus Por mais que eu queira Esfarçar como estou No meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço Eu não esqueço de te amar Tento fingir Tento fingir Mas não dá pra esconder Eu sonhei Sonhei nas noites vagas com teu amor Provei que eu não esqueço Provei teu beijo Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão A minha paixão Soltei Por mais que eu queira Esfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Te amar você Eu estou em um barrio de Asuncio Gente vem, a gente vai Já está chamando o tambor A galopada vai pesar 3 de fevereiro Chegou O patrão Senhor San Blas A medir a la função A banda de Trinidad Debajo de la entramada E já está formada A rueda Se salen as galoperas Sus galopas A bailar Luz e quer que joa verá Sacios de tres pendientes Anillos de tierra Maños Rosalho Del coral Que joa verá O galopera Baila tu danceticera Malopera Soy tu ardiente sonhador, dame um copo de água fresca de su cántaro de amor Dame um copo de água fresca de su cántaro de amor Foi num baile de Associação, capital do Paraguai Onde ouvia as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, galopeira, na matada minha saudade Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Oh, vida amargurada Quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na bendita Vai, Fiduma, vai, Fiduma Oh, vida amargurada Quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, vida amargurada Oi, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na bendita Tomou um pigão Ela foi embora, partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses fico de fogo e saio zoando Onde ela mora Onde ela mora, julgo por Deus que eu vou morar Oh, vida amargurada Quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na bendita Tomou um pigão Foi embora, partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, julgo por Deus que eu vou morar Oh, vida amargurada Quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na bendita Tomou um pigão Não aguento mais, vou lá na bendita Tomou um pigão Segura, Brasil! Quando eu estiver longe de ti Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção, querida E eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordarás Daqueles doce Daqueles doces momentos Daqueles doces momentos Dela saudade e muita solidão PEDAÇÃO 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 NÃO E foi ontem Foi te levando PEDAÇÃO 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 Fiquei PEDAÇÃO Fiquei prisioneiro Da recordação PEDAÇÃO 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 Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Nem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém vai esconder você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Quantas léguas me encontro de ti Quanta dor, eu sinto a dor Tu distante não lembra de mim Tu distante não lembras de mim E nem sabe que meus olhos choram Tu distante não lembras de mim E nem sabe que meus olhos choram Eu preciso voltar a te ver Pra matar esta grande saudade Se na vida tão louco te amei Como posso, como posso, como posso ter felicidade Sou igual as nuvens e o vento Tem um roteiro que não toca sem roteiro E pra longe o tempo levou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou E no trem da ausência eu sigo E não sei quando mais voltarei Se não posso ficar mais aqui Pra bem longe Pra bem longe Pra bem longe Amanhã parei que eu Na hora do adeus Na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu Teu corpo ofereceu Pediu E suplicou E perguntou E perguntou Por que Mas eu não respondi Só pra não te ofender Diz 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 E saiu Sai da sua vida Eu só representava O cheque No final do tempo Você não respeitou Quem te amou demais Só avisou de mim Só avisou de mim E me passou um mar Vai Da sua vida Minha cabeça é grita Pois é que você não tem Pois é que você não tem Eu já adorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor 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 Para os teus Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar Ao ver chegar O fim Ao ver chegar O fim Ao ver chegar Ao ver chegar Eu estou em cima!